Hoje no Metron, um rapaz sentou do meu lado e falou, eu gosto muito das suas ideias, mas tem uma que eu não aprovo, que é essa coisa de fazer prédio popular nos jardins. Eu falei, não, pera, calma. A preocupação dele é a seguinte, uma parte dos jardins já está saturado, sobrecarregado, onde que você vai fazer prédio ali? Vamos supor, perto da Paulista. E a outra parte é uma reserva verde da cidade. Eu falei, pô, São Paulo já tem tão pouco verde. Eu falei, não, calma. Não estou falando de jardins, para começar. Eu estou falando da região mais central da cidade, que inclui a Barra Funda, o Brás, o Bom Retiro, o centro da cidade propriamente, que é um lugar já mais bem servido de infraestrutura urbana. É lógico, tem ruas, tem praças, parques, equipamentos culturais, coleta de lixo porta a porta, abastecimento de água, esgoto tratado, várias alternativas de transporte coletivo, diferentemente do que acontece no extremo sul, no extremo leste ou noroeste. Na região central, você tem linhas de metrô que se cruzam, corredores de ônibus, tal. E você tem terrenos subutilizados, prédios mal aproveitados, aqueles que vão ficando largados, vão se deteriorando. Então, eu falo, sim, de construir moradia popular, imóveis que caibam no bolso de uma família que tem renda até seis salários mínimos, na região central da cidade, mais bem localizados. Porque uma cidade, para ser saudável, para ser sustentável, precisa que as distâncias sejam menores, entre casa e trabalho, serviços, abastecimento, lazer, seja uma cidade mais misturada. Não é saudável uma cidade em que os ricos moram aqui, encastelados, os pobres moram lá longe, na periferia. A cidade saudável tem a convivência, tem a proximidade, tem a possibilidade de caminhar ou de pedalar um pouco e conseguir resolver a maior parte das coisas que você tem de fazer. E outra coisa, quando eu falo prédio, aliás, eu falo prédio, né, as pessoas dizem, ai, o prédio popular, talvez elas imaginem aquelas coisas horrorosas que Coab, CDHU fizeram lá na década de 70 ou até tempos mais recentes. E não é isso que eu estou falando. Moradia popular pode ter, deve ter qualidade e ser bem localizada. Sabe o prédio que, na minha infância, até o 44, era onde morava um casalzinho com seu filho pequeno que cabia no bolso de um professor, de um funcionário público, de um comerciário. Isso, hoje em dia, não tem mais. Ou esses prédios foram para o chão, foram demolidos para fazerem os prédioes, ou eles são muito caros onde eles resistiram. Então, para mim, a prefeitura não pode deixar que essas coisas se excluam. Ou o lugar é bom, ou o imóvel é acessível. Não, tem que ter imóvel mais modesto, com qualidade, bem feitinho, mas modesto, acessível, que seja bem localizado. Então, depois ainda vou sair por aí e tirar várias fotos desses lugares subutilizados dos quais eu estou falando, são terrenos que, às vezes, durante o dia, servem de estacionamento e, à noite, nem para isso a cidade se esvazia na região central e você tem ali um terreno largado, com duas empenas cegas, uma de cada lado, até indicando que ali falta construir alguma coisa que faria a cidade muito melhor, não só para quem for morar ali, mas para todo mundo que compartilha o transporte coletivo, que compartilha o espaço público de um modo geral.